. Ai, eu vou fazer foto também, direita. Posso passar para a frente? . É aí pega, tu viu na televisão dizendo. Às vezes ataca. Tem que pegar e mandar lá para eles essa foto lá. . 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